Cara, sério, ai mano, vocês não são normal, é isso que vocês querem que eu mostre né, é MC Pose com a Chica, isso, good bye, boa, MC Pose de novo, e esse carinha aqui com a Tsumugi, pronto, é, pronto, é isso que vocês queriam, é isso, só tem isso, só tem isso, só me mandam isso. E aí, man, suave, é, eu simplesmente tô pronto pra dor, dor e sofrimento, volta a checkmate, por favor, já não começa meu dia com cartel que eu vou, olha, olha, desculpa, desculpa se eu estiver brabo, tá, mas hoje tudo que vocês vão ver aqui vai ser simplesmente dor, só dor, Caso, de alguma maneira, vocês, é, eu ia mostrar a classe, mas tranquilo, se vocês quiserem usar isso, ninguém vai querer usar isso né, mas é, essa daqui é minha classe, set bala, alça, é, 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 só tudo pra mirar mais rápido, é, tudo que eu vejo é comentário de gente pedindo pra mim jogar de bait, faz vídeo de bait, faz, eu sei que vocês querem ver, tipo, eu me passando raiva, né, olha isso, cara, tão bonita, velho, tão bonita, Mas tão ruim? Como pode? Não sei, não sei, eu ainda coloquei um objetivo nesse vídeo aqui, o meu objetivo é pegar um quad feed, sim, é, eu vou tentar pegar um quad feed com esse trambolho, Vou ficar jogando aqui até conseguir, não sei como que eu matei dois caras, ah, não, mano, ai, olhando assim parece que é boa, né, velho, o estranho dela, cara, é que você já tá apertando pra mirar, E ela não começa a mirar, sabe, ela tem um delay, tipo, olhando assim, eu aposto que vocês olhando, ah, não é, principalmente quem não tá jogando Cold War, né, quem não jogou com ela, Ah, tá normal, mas, mano, isso não é normal, beleza, matei mais um, não sei como, pra quem não sabe o que é um quad feed, é, basicamente, teu nome quatro vezes ali no registro de kills, na esquerda, embaixo, É, não dá tempo de mirar no cara, velho, sabe o que é estranho, quando você mira, ela vai torta, ela vai toda torta, tô usando até, ah, eu não tô usando estabilizador, não, eu tinha colocado laser pra testar, Essa daqui eu vou ficar de laser, depois eu mudo pro estabilizador, ó, o machadinho por cima, jamais, nossa, tinha um cara ali, ainda, ai, meu Deus do céu, socorre, Ah, é o que eu falei, velho, tipo, ela puxa torto, mano, ela não vai onde que era pra ir, sei lá, cara, sei lá, velho, por que, mano, por que eu não tive uma ideia melhor, Foi uma parada do phase 5 lá, como eu já sabia, eu acabei não passando pro top 20, né, mas, é, 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 eu já tinha falado em outros vídeos até, Só de ter passado pro 100 já foi uma parada, insana, mas, é, nem eu nem o doubles conseguimos passar pra próxima, Meu Deus, cara, por que, velho, por que, mano, eu mirei alto, eu, ah, Ah, que, os caras tão brotando, velho, ah, 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 eu não, não era pra mim ter, ah, não era pra mim ter feito esse vídeo, Eu não gosto de fazer vídeo reclamando, mas, aparentemente vocês gostam de ver o sofrimento, o que, velho, o que, mano, como assim, cara, Como você deixa eu fazer um negócio desse, eu tenho, se pá, eu pego aqui o cã ainda, lá no começo, né, Ai, velho, ela parece que é boa, se eu olhando assim, parece que é muito boa, Olha, Tipo, não dá pra perceber que ela é lenta, né, cara, eu acho engraçado, é só quando você tá jogando mesmo, Que você sente que, você tá segurando pra mirar e ela não tá indo, parece que vão mexer nela, né, O Toninho Fogaré, eu tinha tuitado que ia mexer nela, não sei se vai piorar ainda mais, né, porque sniper é OP, Toda vez que eu entro nesse avião aqui, eu me sinto no Rainbow Six, e aparentemente os caras também, Olha isso, mano, meu céu, por que, cara, o cara tá até com a mira do Rainbow Six, velho, Se sente em casa, o maluco se sente em casa, vem pro COD e, é, não mudou de game, Eu não posso reclamar mais, eu não posso reclamar, é, acabei de decidir, simplesmente, é, passar meu tempinho gostoso, Ó, double kill, Matei ainda, Boa, Toda vez que eu pego mais de uma kill sem dar hitmark, Outra? É impressionante, eu fico impressionado, Matei mais um, não, Vocês não tem noção da sensação de realização que dá isso, Hitmarker, é, tava demorando, né, Acaba alegria, tipo, instantâneo, sabe, tava até com um sorrisinho, Aí do nada, puff, hitmarker, no peito, Ô, mano, É da janelinha, cara, Ô, 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 Um, dois, Que, 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 Que alegria, de ensolarado, 40 graus, eu aqui, né, Tomar hit ainda, beleza, É, ó, ele gosta de deitar, Ele ama deitar, Até que eu consegui, é, Fazer alguma coisa, Isso daqui só vai descer cada vez mais, O que eu vou fazer agora, é, Tentar ficar jogando um pouco mais de boa, Pra ver se eu consigo, Pegar alguma coisa, Obrigado por, Arruinar meu dia, Quem deu a ideia de fazer esse vídeo, né, Que foram, Várias pessoas, Inclusive, Entra lá no servidor do Discord, Cês podem dar, Ideias de vídeos, Lá tem uma abinha só pra isso, Nossa, Derrite no Triple, Tristeza, velho, Que é isso, Triple, Eu mei pra, Eu não vejo, Mano, Quem tá dentro do espalho dos caras, velho, Mas não tem espalho, É o que, Ovo de cabra? Ovo de cabra, velho, Cê é ovo, O que tu posso fazer, mano, É que tu tava com o leite, É leite, mano, Leite, Eu falei ovo, mano, Não, Você tinha falado ovo antes, Aí eu fiquei com ovo na mente, Tá ligado, Ovo, Ovo é maravilha, Só que um dia, Eu fiquei, Passei mal, Ficou que eu me, Doze, Cabra, né, Doze, Exatamente, Sacar parte, Os caras, velho, Quando tá de perto, Melhor, Tem um cara na esquerdinha, Do respawn, Moriou, Tomei uma rajada de AWK, Vai pa alto, Vai pa alto, Nossa, Foi quase? Acho que foi, Foi, Parei, O grande, Não, Bonito, Bonitão, Ai, Eu vou fazer slide, Tá muito fraco, Como é que ele foi a mais, Essa bosta, Eu vou ver, De onde se ficar, Eu matou, Que? Você matou, De foda, É o bêndo, Velho, Como é que ele tá da hora, Mas o que eu não faço a bosta, É um parminho de porco, Caramba, É um parminho de porco, Ele matou 6, 7 vezes, Como assim? Isso era o Paulo? Isso era o Paulo? Isso era o Paulo? Isso? Essa coisneira, Calma, Não foi bem assim, Como eu quis dizer, Calma, Mano, Tá valendo, Obrigada, É um parminho de porco,